Olá pessoal sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui no Richard. Então vocês já viram pelo título este ano não vamos comprar EA FC. Pai acho que fica bem o título EA FC. Ok. Será o primeiro que não vamos comprar? Ok. Será o 25 e a razão é razão. E vou falar aqui um bocadinho com vocês. Mas porquê que não vais comprar? Richard. Vamos dizer assim. Eu experimentei o jogo. Eu penso que o jogo já sei para toda a gente. Sim. Nós tivemos as 10 horas iniciais que não as gastei todas. Ainda tenho umas quantas horas para trazer. Não sei ainda se vou gravar mais alguma coisa. Porque eu tenho essas horas grátis. Não é? Eu. Porque jogámos na Xbox Series X e temos o Game Pass. Mas uma coisa é certa Manos. Assim. Gostei de modo carreira. Graficamente acho que está muito a fixe. Sem dúvida que está. Há grandes evoluções a nível gráficos. Principalmente nos jogadores. Eu. Apá. O nosso player tinha a ser do que cabelo do meu. Manos. Estava topo mesmo. Estava topo. Algo que eu até falei. Que por exemplo. No Star Wars. Não se tinha essa percepção. Por exemplo. Do que cabelo da Cash Shopping. Etc. Mas lá está. A verdade. É que. Estamos a falar de um jogo de triple A. Todos os anos. Sai um jogo novo. Não é? E que pouca coisa muda. Manos. Mas que na prática. A versão standard. São 80 pós. Arredondados. 79,99. Últimate Team. Estamos a aziar. Desde o. Desde o 23. Acho eu. Vão perceber. No 24. Esquece. Aziámos. Boa é mesmo. Já deu mesmo para perceber Manos. E embora. Eu neste FC 25. Tenha uma equipa. Ainda muito fraquinha. No Ultimate Team. Não quero dizer nada Manos. Porque no 24. Temos uma equipa razoável. E sofremos. Prontos. A verdade. É que é o seguinte. Este jogo. Fugiu bastante. A nível de jogabilidade. Bastante. Do que eu estava habituado. Dos anteriores. Um que se foca para mim. É que eu. Acho que no Ultimate Team. Mais me safei. Mais vitórias consegui. E sempre aprendi o Caneque. Foi de facto o FIFA 19. Aqui usando a sílaba. Verdadeira. Não é? Ainda era FIFA. E este ano Manos. Apá. É assim. A carreira está espetacular. Volto a realçar isso. Eu só joguei Manos. Eu não joguei épocas online ainda. Só mesmo joguei carreira como jogador. E Ultimate Team. Por isso. Só posso falar nestes dois. Não posso falar como é que estão as épocas online. Mas é assim pessoal. Estar a pagar 80 paus. Só para jogar carreira. Eu acho que é encabido. Não faz. Não faz. Sequer. Não tem lógica nenhuma. Estão a perceber. E por essa razão. Pela primeira vez. Em muitos anos. Não vou comprar. Esta época. De EA. EA FC. Eu acho que é assim. Acho que é extremamente importante. Que neste caso. A EA pense. Porque a EA tem um projeto pioneiro. Que é a questão do. Da WRC. Quando eu digo. Projeto pioneiro. O que é que eu quero dizer com isto. Quer dizer que. Eles lançaram um jogo. No ano passado. Para já. Encabado. Mas pronto. Nunca teve preço de AAA. Também não preciso. Mas a verdade é que. Eles lançaram agora uma season. Que vai permitir. E penso que já em novembro. Vai permitir. Pagas uma quantia. E tens. Digamos. Equipas atualizadas. Caros novos. Novos troços que foram acrescentados. E algo do género. Menos. Eu sou muito sincero. Portanto. Na Fórmula 1. Portanto. Num EA FC 25. Acho que. Esse mecanismo. Devia existir. E o que é que isso faz. Faz. Que o preço do jogo. Não seja. AAA. Que não seja um preço tão caro. E a meu ver. Poderá abrir portas. Para pessoas que. Por exemplo. Como eu. Porque não pensem. Que eu sou a única pessoa. A pensar da forma como eu estou a pensar. Existem mais pessoas. A pensarem. Exatamente a mesma forma como eu estou a pensar. Por exemplo. Deixar-vos aqui um exemplo. Eu. Já ando a Zé. Para o Ultimate Team. Já. Desde o 23. Para ir. Nós temos o 24. Então. A carreira. Se eu quiser simplesmente jogar a carreira. Mas eu perco um 24. E vou jogar a carreira. Vamos ver. Ok. As equipas não estão atualizadas. Mas pronto. Mas eu consigo jogar. Vamos ver. E. Por essa razão. É que eu penso. Que a EA. Deve seriamente pensar. A forma como está. A reunir as coisas. Não é. Porque. Um WRC. Que é um jogo oficial. Entende que ok. Vamos fazer isto desta forma. Mas atenção. Há um PS. E depois há mais outras. Mas. Whatever. É mais claro. Porque eu sofro muito incerto. Porque a mim. Se me dissessem assim. Ok. Tu pagas. Eu vou fazer muito incerto. Eu vou fazer. 39,90. 39,99. Ok. E tens acesso. A expansão do EA FC 25. Onde tens. Ultimate Team. Sessões. Épocas online. Carreira. Etc. Mas. Independente. Que tenho dificuldades. Neste momento. Porque o jogo mudou muito. Ao longo destes anos. E eu não me consegui adaptar. Pelo menos. Ao skill level. Ao skill level. Que o Ultimate Team. Se chegou ao ponto. Não é. Eu compraria. O jogo. Estão a perceber? É simplesmente isso. Por isso. Que eu fico aqui. A dica. E eu acho que a EA. Se pensar um bocadinho. E vai ver. Que vai conseguir. Comprar mais. Porque há muitas pessoas. Manos. Há muitas pessoas. Que fazem o seguinte. Ok. Saiu o EA FC 25. Eles vão tocar ao 24. Aproveitam promoções. Etc. Etc. Há pessoas que entendem. Que. Ok. Por várias razões. Não querem pagar. Aquele preço. Exorbitante. Que é. Os 79x99. Com isso. A meu ver. Acho que. A EA. Só ganharia com isso. E no mundo da Fórmula 1. Devia ser. Exatamente a mesma coisa. Agora. Vamos lá ver aqui uma coisa. Obviamente que é assim. E temos de ter aqui noção do seguinte. O projeto. Inicial. Não é. Temos agora o da Bar C. Preciso de saber. Temos o da Bar C. Que foi criado da Fórmula. E que está. Se tem suporte para receber. Ao longo de X anos. Que eu não sei quais foram. Quantos anos. É que a EA estabeleceu. Que este suporte. Não é. Que esta ponte. A desculpa do da Bar C. Vai suportar. Ou pode ser. Um ano. Dois anos. Três anos. Quatro anos. Não sabemos. Agora. Temos de ter a noção. Por exemplo. Se amanhã. Saísse. Por exemplo. A Playstation 6. Obviamente que. Sairia o jogo. Para a Playstation 6. Não é. E depois sair. Acho que. A meu ver. Era algo. Que seria. Bombástico. Credível. E. Eu acho. Que a EA. Iria ganhar muito. Porque. Manos. Por 39,99€. Porque. Se nós formos a ver. Geralmente. É esse um preço. Mais ou menos. Que o anterior. Pode baixar. Se nós pensarmos bem. As pessoas vão pensar assim. Mas espera aí. Eu posso. Posso pagar por este preço. Estão a ver. Eu acho. Que a EA. Devia. Investir um bocado nisto. E. Ok. Mas já está. Por isso é que eu digo. Acho que o que está a acontecer. Com o da Bar C. Está a ser. Uma questão. É algo pioneiro. Que eu sou a ver. Ok. No que é que isto vai dar. Se isto pegar. Que eu acredito. Se aquilo pegar. Acredito que. Fórmula 1. E futebol. Manos. Acho que faz todo sentido. Que tenha esse mesmo mecanismo. E. Epá. E eu aí sim. Aí. Terei todo o gosto em comprar. Para terminarmos o vídeo. Manos. Temos aqui. Mais de uns coprinhas que fizemos. Pronto. E. Nossa. Gente. Espera. Ok. Este jogo. Eu adorei este jogo no passado. Joguei imenso. Isto na Playstation 3. Queria reviver. Para a puta que eu faço. Será que isto corre na Xbox Series X? Mas corre. Porque há compatibilidade. Eu acho que é claro. E depois. Temos. Forza Motorsport 5. Que eu nunca joguei. Joguei o 7. Mas uma coisa é certa. Espero que este jogo. Esteja adaptado para a Xbox. Na altura é excelente. Porque. Se acontecer a mesma coisa. Que aconteceu com o Forza Horizon 3. Foi a triste. Que nós mandámos vir. Pronto. Se aquilo. Que é 2016. Se aquilo graficamente. Está espetacular. Com isso. Estou a contar que aqui. Também tem espetacular. Vejam que eles. Se irá aqui no canal. Ok. Pronto. Se tu tivesse saído ao fim. E viste. Estes dois jogos. É o seguinte. Deixem aí na descrição. Ok. Vi. Xtag. Dirtões. Xtag. Forza Horizon 5. Menos. Até o próximo vídeo. Espero que esteja tudo bem com vocês. E veamos por aí. Ok. Tchau. Tchau.